E passando por aqui, enquanto o cisto todo atrapalhado, viz? E aí, quer tomar um alhão só? Não, eu não tomo não, eu só olho e já tomo. Eu não vi lá do bico. Olha aqui, olha. Olha o cisto, já abandonou aqui, ó, as uvas, levar para as crianças. Aqui é nossa, nós vamos tomar aqui com cachaça. Olha, já deixou as uvas, já deixou o melão. Aí, leva pra levar aqui, meu irmão. Essas horas ninguém sabe onde que tá a galega. E o bico? E o bico também ninguém sabe. Pode ligar assim, quem molesta a liga? Quem molesta a liga? Liga, pega a visão e senta a pressão aqui nela. Pega a visão e senta a pressão só o bilho. Tu é o bilho, é? Pronto, está sendo o bilho aqui, gente, olha. Cissa estourada, olha aqui, olha, ele está passando bem, olha. Vizinho, mas ele fica na convite, viu? Ah, rapaz, Paulinha, pega a visão, cisto. Manda aí um abraço para a Tiba. Abraço para a Tiba, é... Aí, tem gente que pega... Olha, Mané, você já abandonou as coisas, olha. Olha aí, ó. É nóis, melão, e aí, para mim? E aí, turma, né? Está de boa? Está beleza aí. Pode ligar assim, quem diabo liga? Quem diabo liga? São o Bil. Olha, diz que é o Bil. Diz que é o Bil, ele. Achemos o Bil. São o Bil. Após isso, você está de boa aqui, né? Do... É o cisto, cisto está aqui, só de boa. Olha, Paulinha, Paulinha, pega a cozinha aí, uma pegada, está muito boa, pegada muito boa. Amor, estou lá, na cidade da Francisco, né? Amanhã você está lá pegando a visão, né? O Mané está ali, olha, só de boa. O Mané hoje não está bebendo, não? Não, eu sou crente agora. Você é crente agora, é? Não sabia não, viu? Muito bom. Agora, dê o conselho aí para vocês, para de beber. Olha aí, olha, ele está dentro de 100% de beber mais. Vai cuidar das suas crianças em casa. Abandonou então a feira das crianças? Isso aqui é melhor comprar para beber com a casa. Aqui não é. Quem? Que negócio é esse? O menino lá em casa não come isso aí, não. E o menino lá como o quê? É miojo, é miojo não. É miojo, é... É good. Eita, Francisco, aí você está aqui de boa, né, Francisco? Vai de boa e você quer tomar uma...